Oi gente, meu nome é Helena, eu sou colaboradora do blog Brasileiras Pelo Mundo e o assunto de hoje é a bicicleta, que é com certeza um dos maiores ícones da Holanda. Nem sempre foi assim, no post eu falo um pouquinho mais sobre a história da bicicleta, que ela só começou a ganhar um espaço mesmo aqui na década de 70, quando começaram a dar maior importância para ela e a construir as ciclovias. E hoje a gente tem nesse país mais bicicletas do que pessoas, a última pesquisa diz que são 18 milhões de bicicletas para 16 milhões de pessoas, aproximadamente 35 mil quilômetros de ciclovia e aqui é considerado um dos lugares mais seguros para pedalar. A bicicleta aqui não é um artigo de passeio ou de esporte, atividade física, ela é o meio de transporte mais usado para o dia a dia. As pessoas usam para ir para o trabalho, para ir para a escola, para o supermercado, para sair de casa mesmo, para resolver as coisas do cotidiano. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais de como é esse dia a dia aqui das bicicletas e para isso eu filmei algumas ruas e alguns estacionamentos aqui do Harlem, que é a cidade que eu moro, e de Amsterdã. Dá uma olhadinha! Esse aqui é o estacionamento de bicicletas da estação de trem do Harlem. São 18 corredores como esse aqui e como vocês podem ver agora ele é sempre assim, sempre lotado. Claro que tem várias, mas você nunca encontra ele muito vazio, muito diferente disso aqui. Para achar essa bicicleta tem os números no chão indicando um corredor para você se lembrar depois e também você tem que lembrar mais ou menos onde que você parou para encontrá-lo. Do lado da estação central de Amsterdã, Amsterdã, tem o maior estacionamento de bicicletas que eu já vi. A placa diz que aqui tem lugar para 2.500 bicicletas. Eu vou subir lá para a gente dar uma olhada. Eu estou aqui no segundo andar e pelo menos por enquanto, pela parte que eu passei, não achei nenhum lugar vago. Tudo cheio. Terceiro andar e tudo lotado. Essa rua aqui do lado da estação nem passa carro. É só para a bicicleta mesmo. Agora nem tente atravessar sem olhar para os dois lados, porque elas não vão parar para você. Aqui a gente tem a biblioteca, um restaurante de massas, o conservatório e como as pessoas vêm para cá, de bicicleta. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!